Bom pessoal, olá a todos, eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho sobre um tema que foi abordado no grupo mais de uma vez eu acho que eu nunca falei sobre isso, sobre a questão de salvação, já falei a salvação né, sobre salvação condicionada e tal mas outros temas e não especificamente sobre esse daqui, sobre dentro da ótica preterista né que tipo de salvação será que Jesus estava falando, será que era a salvação de um céu, do inferno ou será que ele estava falando da queda de Jerusalém, então vamos analisar primeiro só um avisozinho aqui rapidinho, eu tenho pensado que eu queria testar uma hora e fazer um hangout, que eu nunca fiz acredito que eu tentei fazer uma live, foi meio assim, mas pelo menos deu para fazer mas eu queria um hangout com debate de ideias, ideias opostas, quando eu falei brincando eu quero sangue eu estou brincando, é que se também o canal não tiver as vezes um confronto de ideias, fica uma coisa muito homogênea, entendeu então as vezes é bom ter pessoas que pensam diferente, ó Ronaldo, essa aqui eu tenho uma visão diferente da sua poxa legal, a gente pode debater, desde que não sejam teorias de conspiração e desde que o debate não parta para ofensas pessoais e argumentos, eu gostaria de fazer um hangout, tá bom quem sabe a gente pode até entrar em consenso, acho que seria legal então se alguém estiver interessado ou tiver alguma coisa discordante, pode comentar aí que a gente vai combinando aí, ok então vamos lá, quando Jesus falava de salvação muitas vezes, quando Jesus falava de salvação, ele nem sempre estava se referindo a salvação espiritual ou ao suposto céu e inferno, isso é uma concepção até posterior, digamos assim, né dentro da ótica preterista, ele muitas vezes utilizava de analogias para se referir a queda de Jerusalém e salvar as pessoas disso só dando um PS aqui, é claro que também tem versículos e trechos que Jesus se refere, sim, a um tipo de salvação espiritual mas não é o foco desse vídeo, tá esse aqui de salvação espiritual, eu já falei naquele vídeo lá sobre a salvação condicionada se eu lembrar, eu deixo na tela final desse, tá vamos pegar aqui um exemplo, ó inferno ou queda de Jerusalém aqui em Marcos e Paralelos, Jesus fala assim, ó eu não vou ler tudo, só um pedacinho para vocês entenderem e se a tua mão te escandalizar, corta, é melhor para te entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o fogo do inferno, para o fogo que nunca se apaga onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga então, esse versículo aqui é tomado pela maioria dos cristãos como inferno, tá vendo se você pecar, você vai para o inferno que é onde o fogo nunca se apaga e o bicho não morre e o fogo nunca se apaga pois é, só que o termo grego, gena, ele aparece 12 vezes no Novo Testamento e ele vem do hebraico, né, Jei Ben Rinon vale dos filhos de Rinon esse vale estava situado a sudoeste de Jerusalém e numa época de grande apostasia no reino de Judá ele foi usado por alguns reis apóstatas para oferecer seus filhos em sacrifício a falso deus Moloque como que era o sacrifício do deus Moloque? o Moloque eles pegavam os filhos e queimavam em frente ao deus, era um sacrifício de fogo vamos memorizando aí aí durante a reforma religiosa do rei Josias ele destruiu esse vale colocando o fim naquela prática abominável ok aí na época do profeta Jeremias, o vale, o vale dos filhos de Rinon ele começou a simbolizar o local do juízo final por quê? porque era um lugar onde se faziam sacrifícios com fogo e esse simbolismo chegou até o Novo Testamento ou seja, esse simbolismo de simbolizar o fogo que queimava com o juízo final destruição então é um simbolismo, ok? nos dias de Jesus, esse vale servia como depósito de lixo inclusive ele foi restaurado recentemente por Israel para quem não sabe mas também recebia os cadáveres dos criminosos mais desprezíveis devido ao fogo e enxofre que queimavam constantemente o gina geralmente era um bom simbolismo para o castigo divino que viria sobre os maus do juízo final ou a queda de Jerusalém Jerusalém foi destruída pelo fogo segundo historiadores seculares como José e outros de longe via-se a cidade de Jerusalém queimando segundo a história secular alguns cristãos escaparam de Jerusalém antes de sua queda vocês notaram como é interessante? então quando Jesus fala aqui que algumas pessoas iriam para o lugar de fogo eterno fogo que nunca se apaga será que era de um mundo espiritual que ele estava falando? ou ele estava falando que os maus seriam destruídos pelo fogo que queimaria Jerusalém? então fica aí uma reflexão outros exemplos aqui em Mateus 8 e alguns outros versículos de Mateus ele usa muito essa expressão aqui e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes primeiro tem uma pergunta científica aqui segundo a bíblia a pessoa quando morre o corpo volta à terra porque veio do pó e retorna ao pó e o espírito retorna ao Deus aí eu pergunto o espírito tem sistema nervoso? não então como que o espírito vai ficar no lugar onde haverá pranto e ranger de dentes se o corpo volta para a terra o sistema nervoso, o cérebro, tudo mais como é que fica? se o inferno é um local espiritual como é que então vai haver pranto e ranger de dentes num local espiritual? e você pode ver que já na queda de Jerusalém realmente houve pranto e ranger de dentes por exemplo aqui em Mateus 13 ele fala até da consumação dos séculos usando a mesma expressão assim será na consumação dos séculos o que é a consumação dos séculos? seria o fim daquela era daquela lei daquela geração o fim daquele período bíblico virão os anjos separarão os maus dentre os justos e lançar a alusão aonde? na fornalha de fogo aonde haverá pranto e ranger de dentes seria uma referência à queda de Jerusalém aqui em Mateus 25 ele fala o mesmo ali haverá pranto e ranger de dentes e quando o filho do homem vier na sua glória e todos os seus santos enfim a mesma coisa e em Mateus 24 ele repete a mesma expressão virá o senhor daquele servo num dia em que não espera ou seja, de repente e na hora em que ele não sabe e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas ali haverá pranto e ranger de dentes já em Lucas tem uma outra referência quando Jesus está sendo levado lá para a crucificação ele está com a cruz olha o que ele diz tinha umas mulheres chorando por ele aí ele se volta para essas mulheres e disse filhas de Jerusalém não choreis por mim chorais por vós mesmas e por vossos filhos porque eis que hão de vir dias em que dirão bem-aventuradas as estériis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram então começarão a dizer aos montes caí sobre nós e aos outreiros cobrinos porque se ao madeiro verde já fazem isso o que não se fará ao seco? essa expressão aqui de que Jesus usa que Lucas narra aqui ele está dizendo assim se os romanos já fazem isso enquanto ainda não está maduro ainda não é o fim dos séculos ainda não é o tempo da consumação de Jerusalém o que eles não vão fazer quando chegar a hora então de Jerusalém ser julgada é mais ou menos isso que Jesus está dizendo vamos pegar agora um exemplo do passado para ver esse eufenismo de fogo com queda de Jerusalém segundo Jeremias na época da Babilônia Jeremias profetizou que a Jerusalém seria destruída pelo fogo assim a que todas as tuas mulheres e teus filhos levarão aos caldeus e nem tu escaparás da sua mão antes pela mão do rei da Babilônia serás preso e esta cidade que cidade que Jeremias está falando? Jerusalém será queimada a fogo tanto que depois você vê Isaías que ele fala assim a nossa santa e gloriosa casa em que te louvavam nossos pais foi queimada a fogo então Jerusalém já teve uma história assim parecida no passado foi a queda de Jerusalém a primeira queda e a queda do primeiro tempo na mesma data inclusive aí você vê lá no Apocalipse que diz o que? portanto num dia virão as suas pragas morte, pranto e fome e será queimada no fogo então será que quando Jesus fala o tempo todo lá do fogo que nunca se apaga ou de onde haverá pranto e ranger de dentes será que em vez de um mundo espiritual como os cristãos pensam ele não estava falando no eufenismo para isso daqui para a queda de Jerusalém porque ele saberia que os judeus entenderiam porque os judeus já tiveram essa experiência de ver Jerusalém sendo queimada no fogo no passado assim como o profeta Jeremias alertou e falou Jerusalém vai ser queimada pelo fogo o povo não ouviu será que isso também não é uma coisa semelhante que Jesus fez então fica aí para a reflexão outro exemplo Jesus disse assim em Lucas se alguém vira após mim negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me porque qualquer um que quiser salvar a sua vida perdê-la mas aquele que por amor de mim perder a sua vida salvará o que será que ele quis dizer com isso vamos ver um relatinho aqui estranho diz a história secular que os cristãos foram perseguidos em Jerusalém primeiro só corrigir aqui o meu primeiro que eu escrevi errado eu escrevi primeiro eles foram perseguidos pelos zelotas era uma seita rigorosa que já não tolerava os cristãos eles eram mais zelosos da lei e eles queriam fazer uma revolta que nem lá dos macabeus e depois eles foram expulsos de Jerusalém por se negarem a participar da revolta de Barcóquiva quando Barcóquiva fez a revolta lá contra os romanos os cristãos se negaram a participar então eles foram expulsos de Jerusalém antes da segunda queda de Jerusalém e depois Jerusalém foi destruída pelos romanos e os judeus dispersos ou seja foi uma derrocada final de Jerusalém então os cristãos que foram expulsos pelo Barcóquiva eles perderam tudo porque eles confiaram em Jesus tiveram amor respeitaram a palavra daquele profeta chamado Jesus eles perderam tudo mas eles se salvaram e aqueles que não queriam abrir mão dos seus bens materiais da sua vida eu não vou eu não vou seguir esse profeta nosso senão eu vou ser expulso aqui da cidade eles perderam sua vida será que não era isso que Jesus estava dizendo aqui ó qualquer um que quiser salvar a sua vida sua vida material seus bens família religião tudo perder lá então fica aí um versículo para reflexão aqui em João apesar de João ter umas coisas muito confusas também eu vejo uma analogia disso que ele fala assim se alguém ouvir as minhas palavras e não crer em mim eu não julgo isso também inclusive é um conceito judaico eu até mencionei isso no grupo que o judaísmo não exige crença porque eu vim não para julgar o mundo eu vim para salvar o mundo você lembra que Jesus falou assim o meu reino não é deste mundo e mundo em grego é um mundo presente oikomene em grego então ele fala aqui eu não vim para julgar essas pessoas eu vim aqui é para salvar então será que Jesus estava esperando o que? que as pessoas acreditassem nele? ah você é o messias não sei o que ou esperava que elas acreditassem nas palavras dele para se salvarem da queda de Jerusalém fica aí para reflexão quem rejeitar a mim não receber as minhas palavras ah eu não acredito nesse profeta Jesus já tem quem o julgue é Deus a palavra que eu tenho preparado essa é que vai julgar no último dia último dia do que? daquela aliança ah Ronaldo aqui o último dia é o fim do mundo amadinho não olha lá em Hebreus capítulo 1 que o autor de Hebreus fala que Jesus já veio nos últimos dias eram os últimos dias do velho pacto da velha aliança da queda de Jerusalém daquele período porque eu não tenho falado de mim mesmo mas o pai que me enviou ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar então esse conceito de salvação muitas vezes na escritura dentro da ótica preterista era disso que Jesus estava falando quando ele fala será ardida que queimará no fogo Jerusalém foi queimada no fogo não é um fogo espiritual um inferno um mundo místico isso aí toda é uma concepção já posterior e cristã mas na verdade dentro da ótica dá a impressão que ele usava esses eufenismos porque os judeus entenderiam que quando ele falava queimada no fogo era uma referência à queda de Jerusalém assim como ela já foi queimada no fogo lá pela Babilônia ok? então fica aí para reflexão paz a todos nós